Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje eu vou assistir aqui o vídeo da conexão Z8 VIP. E vou dar a minha opinião sobre as duas VIPs que vão chegar agora nessa atualização. Beleza? Vamos assistir junto aqui e eu vou comentar aqui o que eu acho. Tamo junto? São as duas VIPs, Trinity e Soco Mortal. Esse áudio ficou muito foda, eu achei que ficou muito foda. E o Soco Mortal... O Soco Mortal eu acho que vai ser... Eu vou deixar rolando aqui sem o áudio. O Soco Mortal eu acho que vai ser a VIP de arma branca melhor do jogo. Porque já o Soco Inglês e o Soco Mortal pra gente jogar é muito fácil. E a gente ainda vai ter essa habilidade que é aqueles kills, né? Você vai acumular 3 kills e vai aumentar o alcance do soco. Isso aí vai ser muito foda. Eu jogo muito mal de arma branca. Todo mundo sabe e pode ver que no meu canal aí praticamente não tem... Não tem gameplay de faca. Porque eu sou péssimo. Sou péssimo pra caralho. Mas... A gente vai trazer uma gameplay muito foda aí com essa arma VIP aqui. E com essa bonequinha aqui. Primeiro, vamos lá. Eu vou falar sobre esse personagem VIP. O que é que eu achei? Primeiro, eu acho que eles vacilaram. Em ter colocado esse chute. Em ter colocado as faquinhas nessa mesma personagem. Porque isso aí vai acabar com a víbora. Essa Trinity... É Trinity se eu não me engano? Essa Trinity... Ela faz tudo que a víbora faz. E ela ainda tem adicionais. Então a víbora ficou obsoleta, entendeu? Essa joga a faquinha e dá chute. A víbora só faz isso. Essa aqui ainda tem essa redução de dano. Que isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Você só vai perder 3. Hoje você perde 10, 20. Dependendo da queda. E ainda tem essa redução aí também da granada. Que isso a gente sofre muito. Eu, pelo menos como youtuber, sofro pra caramba. Porque os caras jogam granada no nosso pé. Que é zoar tudo. Então não vai ter mais isso. E esse soco, cara... Quando você acumular 3 mortes, ele aumentar o alcance dele foi muito show. Muito top mesmo. Eu gostei pra caramba. O design dele é muito massa. Ele tá muito top. Tá muito top. Sem discussões. E eu já vou dizer pra vocês... Que quem comprar o ZP na Multi ZP... E comprar as duas vips... A Trinity... E esse soco aí... Vai gravar comigo no primeiro dia da atualização... Ou então no primeiro sábado. Vai ser muito top. A gente vai zoar pra caramba. Beleza? Não é sorteio. Todo mundo que comprar... Na Multi ZP... E comprar os dois... As duas vips, no caso... A Trinity... E o soco vai jogar comigo. Não tem essa de... Ah, eu vou sortear... 40 compraram... Eu vou sortear 16. Não. Se 500 comprarem... Eu vou jogar com os 500. Vou fazer sala com todo mundo. Beleza? Vai ser muito top. Espero que você não perca. Eu acho que vale a pena. O preço veio muito bom. Eu pensei que ia vir mais caro. A Trinity tá vindo 56k de ZP. E o soco também tá vindo 56k de ZP. E os dois juntos, se eu não me engano, dá 86k. Vamos conferir aqui agora. Eu acho que é isso, mais ou menos. Vamos ver aqui. Ó, se levar as duas... A pré-venda, lembrando que é do dia 1º ao dia 7. Eu acho que tá de boa. 96k vale a pena. E tem essas duas armas bosta aí que a Z8 bota. Não sei pra que. Ninguém quer essas armas, cara. A Z8 não entende que ninguém quer essas armas. Olha essas armas. Talvez essa 12 aqui seja até boa. Eu não conheço. Eu não vou julgar. Mas aquela outra ali. Arma de atirar feijão, cara. Ninguém quer arma de atirar feijão. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até que, enfim, eles fizeram isso aqui. Cartão postal permanente. Toda vida eles dão tempo horário. E tem que ser permanente. A VIP não é permanente? Então, vai ser muito massa. Vai ganhar esses dois itens aí também. Compre o ZP na Multi ZP que a gente vai estar junto aí. No dia do lançamento aí. Da atualização, beleza? Eu vou comprar as duas. Tanto o Soco Mortal como a Trinity. E é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com um amigo seu. Valeu. Fui. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP. E já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi.